Abertura O Palmeiras jogou pelo empate Porque na fase final terminou com dois pontos de vantagem sobre o São Paulo Fim do jogo, o Palmeiras campeão de 72 Vesteja o bicampeonato depois de 59 jogos Na campanha do time de Oswaldo Brandão Foram 38 vitórias, 18 empates e apenas 3 derrotas Zanatta encosta, olha como chega o jogador batendo Sobrou fácil para o Ademir, revelado pelo Santos Do Paulista de Jundiaí, veio para o time do Vasco da Gama Você vai ver de novo, Ademir era um bom canhotinha O jogador, camisa 4, o Nelinho pede impedimento Falta, não aconteceu nada de errado nesse lance não Veja o gol dele, vencendo ao Vitor, Ademir 1x0 o Vasco no Maracanã Tá vendo? E o Maracanã, nossa, era só comemoração E agora o Joãozinho, camisa 11 Ele encosta para quem? Para o Nelinho Que pancada de pé direito espetacular Olha o Zé Carlos ali perto da rede, ó Tá vendo? Comemoração do cabeludo Nelinho Mas que pancada Lembra o gol do Carlos Alberto em 70 Mas aquele gol do Carlos Alberto foi rasteira quanto ao Alberto E agora o lançamento para o Jorginho Carvoeiro, ó Tá vendo a falha do goleiro Vitor? Que pena, Vitor Veja três vezes o gol do título Beira Rio, final do Brasileiro de 75 Inter 1 Cruzeiro 046 do primeiro tempo O gol do título do Colorado Veio de uma cobrança de falta de Valdomiro Bola levantada na área O gigante chileno Figueiro aparece no meio da zaga Do Cruzeiro para marcar de cabeça em cima de Raul Cruzeiro de novo vice-campeão do Brasil Festa Colorado Duas faltas decidiram Olha o Cláudio Duarte Para o Batista derrubado pelo Zé Maria Foi falta sim Olha a cobrança agora A bola bate na cabeça do Vaguinho Sobra para quem? Olha ele para no ar Dario vença o Tobias Veja de novo, bateu no Vaguinho O Moisés não alcança O Moisés perdeu longe para o Dario Tá aí a comemoração Dario com o Figueiro, hein Olha o Batista de novo Vai ser derrubado por quem? Pelo russo Camisa 10 Reclama, mas foi falta Olha a cobrança do Valdomiro A bola bate na trave Vai no chão Corinthians reclama Entendendo que a bola não entrou Mas entrou sim Tira essa dúvida se é que há Tobias pegou a bola Mas aí a vaca já tinha ido para o brejo, né? O Inter campeão Tá aí a festa colorada Galo e São Paulo ficaram no 0 a 0 Pelo brasileiro de 77 A final no dia 5 de março de 78 Decidida nos pênaltis Aí lances do 0 a 0 Galo começa bem e termina mal Primeiro pênalti Getúlio bate no canto direito João Leite defende Vibra E agora segundo pênalti Olha o que faz o Toninho Cerezo Chuta na rua Ô Cerezo, que feio, hein? Chutou muito longe da meta do Valdir Pérez Que comemora Agora o Chicão escorrega E defende fácil o João Leite, hein? Chicão escorregou Tá aí, ó, dizendo pro Valdir Pérez Escorreguei E agora o Ziza Olha o Ziza Cobra bem, hein? Canto direito de Valdir Pérez Marca pro galo Tá aí o Ziza E agora o quinto pênalti Pérez Lembra do Pérez? Pérez cobra E faz o primeiro gol do tricolor Tá aí o cabelo do Pérez Sexto pênalti Agora a vez do Alves vencer a Valdir E colocar o Atlético novamente em vantagem Olha o Valdir Olha agora o João Leite, né? Veja bem Olha como cobra bem o antenor Rapaz Bateu bem o antenor Quarto pênalti do Atlético agora O Joãozinho Paulista Cobra igualzinho o Toninho Cerezo Bola pra fora Que feio, Joãozinho Esse é o Bezerra O irmão do Joãozinho Hoje técnico também Cobra com categoria no canto esquerdo do João Leite E o décimo pênalti Olha o que faz o Valdir Pérez Passa a mão até no jogador Márcio Deixa o Márcio nervoso Olha o que faz o Márcio Ó, 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 ó Fora e o Valdir ganha mais uma cobrança por pênaltis Grande Valdir Pérez Foi a maior tristeza da história do Galo O gol do título Neneca despachou pra frente A bola vai sobrar para Beto Fuscão Que hoje vive em Florianópolis Veja como erra O Careca toma do Fuscão O Bozó cruza Gilmar rebate Careca de pé direito Faz o gol que consagra Carlos Alberto Silva Que chegava a Campinas Vindo de Poços de Caldas 13 de agosto de 78 Guarani 1, Palmeiras 0 Os dois jogos sinais tiveram este mesmo placar Careca, Miranda, Renato, Edson Ah, Guarani Volte a ser campeão múmbrido Inter 2, Vasco 1 23 de dezembro de 79 Olha o lançamento pro Príncipe Jair Jair Prates só encostou Driblou o goleiro leão e mandou pra rede Era o primeiro do Internacional O time do falecido técnico Wayne Andrade Veja de novo Ele que é irmão do César Prates Hoje lateral direito do Corinthians Saiu Jair Prates 1 a 0 pro Inter O segundo gol sai agora Cláudio Mineiro cruza Muito bem Divide o Bira com o Leão A bola sobra pra Paulo Roberto Falcão Olha o José Fabílio Neto Correndo pro meio do campo Inter 2 a 0 O Wilson Ficou devendo esse gol Diminuiria para o Vasco da Gama O Inter seria campeão Ganhou no Maracanã 2 a 0 E 2 a 1 no Beira Rio Tá aí de novo o gol do Paulo Roberto Falcão Que fazem 79, hein? No primeiro jogo Deu galo 1 a 0 no Mineirão Foi pouco 1 a 0 Porque a volta seria no Maracanã Pedrinho Gaúcho Calculou mal o tempo da bola Perdeu essa bola Olha o contra-ataque do Flamengo Lançamento do Zico Milimétrico Para o João Danado Nunes Na saída do João Leite O Maracanã Vinha abaixo Tá aí o primeiro gol Da decisão do Brasileiro De 80 no segundo jogo No Maracanã Mas o galo era muito forte Você viu o que que fez o Cerezo? Cruzou pra quem? Pé esquerdo Rei, rei, rei Finaldo empata e cala o Maracanã Veja de novo Olha como jogava a bola esse rapaz O buzuca da Caldense Por que que você bateu tanto nesse menino? 1 a 1 Olha o Toninho Baiano Ele cruzou Soltou o João Leite ali, hein? A bola volta pra quem? Pro Júnior Olha o Júnior naquele rolo todo ali A bola acaba sobrando pra quem? Zinco! Pé direito É o segundo gol do Bengão no Maracanã Mas o galo não tava morto não O Carpegene tá sorrindo ali Olha o cruzamento Tava machucado, Reinaldo Machucado, machucado, machucado E consegue empatar E ele seria expulso de campo ainda, hein? 2 a 2, 2 a 2 Tá aí o Toninho Cerezo já comemorando o título Mas o galo teve o jogador expulso E no final do jogo esse Silvestre que vai na bola Mas vai muito mal na bola Olha o que ele faz O Nunes, o Nunes Pinge que vai pra cá Vai pra lá E chuta cruzado Pra vencer quem? O João Leite E o Mengão era campeão de 80 no Maracanã Nos braços do povo Nunes, o João Danado Um drible fácil Ô Silvestre Acorda Silvestre A volta no Morumbi Na decisão O Grêmio jogava pelo empate e ganhou Olha aí o cruzamento Paulo Roberto para Renato Sanari Ajeitou de cabeça para Baltazar Bater de primeira No ângulo esquerdo Na meta de Valdir Pérez Um gol perfeito Aos 20 do primeiro tempo Grêmio 1, São Paulo 0 Matou no peito No ângulo Um golaço histórico Do Baltazar O atireiro de Deus A torcida azul Comemorou em pleno Morumbi Taio Casemiro O Wilson Tadei Chegando China Parabéns ao Grêmio Segundo jogo do Monumental Olímpico Estamos vendo a terceira partida aí 25 de abril de 82 Grêmio 0 Flamengo 1 Genial jogada de Zico Ele dribla o Wilson Tadei Engana o Deleon E passa para o Nunes Bater rasteiro No canto esquerdo De Leão Festa do Mengão Em Porto Alegre Veja de novo Zico Nunes Pé direito Rede Flamengo De novo Campeão brasileiro De futebol Isidoro Oito triste Mais a torcida do Mengo Aí no Maracanã O massacre O Santos desfalcado Perdeu feio 40 segundos Do primeiro tempo Júlio César O Loirinho Não é o Uriguela Ele fez a jogada pela esquerda Deixou para o Baltazar Que chutou A bola bateu no Joãozinho Sobrou para o Júnior chutar O Marola soltou Nos pés do Zico Que não perdoou não Fim da vantagem Santista Veja aí de novo Logo aos 40 segundos O Zico fez um a zero Mas na sequência O Marinho fez um pênalti Escandaloso no Pita Que o Arnaldo Davi César Coelho Não teve coragem de marcar Era um Maracanã Flamenguista em Teininho O Flamengo era um timão Mas aquele empate Realmente poderia acontecer O pênalti aconteceu Aí o segundo gol O Zico cobrou falta da direita E Leandro se antecipa O Toninho Silva Que não jogou nada E marcou de cabeça No canto esquerdo do Marola Depois foi um grande show Do Flamengo Porque o Flamengo Era um timão Eu sempre lembro Aqui no gol Um grande momento O Flamengo Dominou o futebol do Brasil No começo dos anos 80 44 do segundo tempo Olha o Gilberto Levando o baile lá O torcedor do Flamengo O Flamengo já comemorava o título Quando o ponta Robertinho recebeu da direita Ganhou do Sérgio em segundo Pintou duas vezes Gilberto Sorriso Cruzou na medida Para ele marcar de cabeça Fechando pra cá Veja aí de novo A decisão 29 de maio De 83 No Maracanã Flamengo 3 Santos 0 Parabéns ao Flamengo Mas o Santos Também foi brilhante O Flamengo Fazendo festa No Maracanã Uma cena muito comum No início dos anos 80 Olha o cruzamento do Tato A bola vai pro Assis Olha o Assis Roberto Costa Sai do gol Enrosca ali Evita o gol Bola levantada O Washington Tira o Ivan na linha São os melhores momentos Do segundo jogo Da decisão Olha o Assis Quase faz Passa perto Agora o troco do Vasco Como vem bem o Arturzinho Ó Ó Chuta Arturzinho Chuta Mas tirou com o pé O Paulo Vítor Tá aí o Fluminense Ainda tentando com o Washington Daniel Gonzalez Evita ali E o final do jogo Tá aí o momento do título Ó A bola fica Nas mãos do Paulo Vítor Você viu o Ricardo Gomes Festa no Maracanã Eram os bons tempos Do Flamengo Muito forte De norte a sul Está brilhando Coxa branca Olha o Maracanã Lotado para Bangu E Curitiba Quem diria Final do Brasileiro 85 Jogo único 25 do primeiro tempo Olha a falta Curitiba sai na frente O centroavante índio Bate falta na meia esquerda A bola entra no ângulo esquerdo Da meta de Gilmar Ex-Palmeiras Festa do índio Em São Bento de Sorocaba Que depois não ringaria no Corinthians E agora o empate do time do Bangu O empate do Bangu Veio 10 minutos depois Após a rebatida do Dida O Lulinha chuta A bola desvia no João Cláudio E mata o Rafael O Andréu número 2 Coloca a mão na cabeça E o Romualdo Arfe Filho Dá o gol para Lulinha Veja aí de novo Festa do Bangu Mas nada de mais gols Olha aí Romualdo Arfe Filho Determinando o pênalti O primeiro a bater Gilson Olha o Bangu Fazendo 1x0 no Maracanã Gilson cobrou Tá aí camisa número 16 Agora o índio Jogador que atuou pelo Corinthians O alto índio Esse é o Pingo Bateu com categoria também Tirando o Rafael Camarota Camisa 15 o Pingo Agora Marco Aurélio Olha Ele entrou para bater o pênalti E converteu Marco Aurélio batia bem Tá aí o xerife Moisés Fumando nervoso Esse é o Baby Lateral esquerdo Que foi muito bem Na temporada de 85 Tá aí o Baby Muito nervosismo E esse é o Edson Jogador que atuou pelo Cruzeiro De Belo Horizonte Com categoria Tá aí o Gilmar Agora a vez do Mário Com a sua canhotinha Sempre muito hábil Mário Tá aí fazendo dele também E agora o Mentira Porque ele tinha perna curta O pedido do Leila Era mentira Bateu bem Olha o Leila aí Com as suas pernas curtas Era bom jogador Veio do Noroeste de Bauru Cobrança do Marinho O Garrinchinha De Moça Bonita Tá aí o Marinho Agora o Zagueirão Vavá Zagueiro que jogaria no Palmeiras Também o alto E noiro Vavá Tudo empatado E agora o momento da decisão Esse é o Ado Por isso que eu falei há pouco O infeliz Ado Tirou do Rafael Mas colocou pra fora Ficou tudo na responsabilidade Do Gomes Campeão brasileiro em 78 Pelo Guarani Com Carlos Alberto Silva Tá aí o Ado Toda a sua desolação Vai lá Gomes Cujo pedido era nega Gomes De pé direito Venceu o Leila E o Gilmar Coxa Campeão brasileiro De 85 Alô Curitiba Alô Alto da Glória Alô Santa Felicidade Viva o Coxa Levanta a Dida No segundo jogo A empolgante decisão de Campinas Gol relâmpago do Bungri Um minuto de jogo Lateral esquerdo Zé Mário cruzou A bola passou por Gilmar E Nelsinho Lateral esquerdo Fez o gol contra Ita no escanteio É o empate do Tricolor Escanteio cobrado Volante Bernardo Cabiciou E a bola desviou Em Ricardo Rocha Camisa 6 E matou ao Sérgio Neri Um a um No tempo normal A grande decisão Do brasileiro De 1986 Aí prorrogação Meu amigo E muita emoção Ponta esquerda Romulo Que entrou no lugar Do Sidney Faz boa jogada Pelo meio Ricardo Rocha E Boiadeiro Tentam tirar Mas a bola sobra Para Careca Que encosta Para Pita Marcar É o gol do Pita Pesta do São Paulo Virada do São Paulo Na cidade de Campinas Veja aí de novo É o gol do Pita O brinco de ouro Ficou triste A metade verde Festa do São Paulo É Mas essa festa Do São Paulo Duraria pouco João Paulo Cobrou o escanteio Da direita E Boiadeiro De cabeça Empatou a partida Tá aí pra você Mais uma vez Na tela da Band 2 a 2 2 a 2 Muita emoção No brinco Agora o desempate Do Bulgrimar Com Antônio Lança Wagner Basílio Falha João Paulo Domina E arranca Pelo meio Saindo de duas faltas Passa pelo Fonseca E guarda Na saída do Jumar O Guarani Já comemorava o título Quando o iluminado Careca Conseguiu empatar Wagner Basílio Colocou na área Pita Cabiciou E Careca Fuzilou E pé esquerdo Contra a meta De Sérgio Neri Empate Tricolor Que levava a decisão Dramática Para ir sofridas Penalidades Olha o primeiro pênalti O lateral Marco Antônio Bate no canto esquerdo O Jumar defendeu Agora o artilheiro Careca Olha o Careca Também desperdiça Sérgio Neri Espalma Ainda 0 a 0 Agora o volante Dozim Ainda joga no Marília Cobra bem No canto direito De Gilmar 1 a 0 Guarani Colocou nos pés Do ex-corintiano Wagner Basílio Que bateu no canto direito Do Sérgio Neri Vitória Tricolor Nos pênaltis O São Paulo Era campeão brasileiro Pela segunda vez Nos pênaltis Festa Dos garotos Do Morumbi Do técnico Pepe Em plena Campinas Aí o Careca Aí a torcida Do São Paulo E o José Macio Pepe Comemora Pepe Na decisão Do Maracanã Mal Muito mal Lateral esquerdo Do Paulo Roberto Olha o que ele faz Perde para o Renato Gaúcho Volta o Flamengo No ataque Tá aí o Renato Mal Neném Também O quartosagueiro Esse é o Jorginho De cabeça Para o Zinho Hoje no Palmeiras Aí o Zinho Tá vendo Recebeu do Ailton Tocou pro bom Andrade Deixar o Bebeto Na cara do gol De pé esquerdo Ele cutuca Na saída do Taparel O seis que dividiu Com o Bebeto Era o Neném Irmão do lateral Dida Decisão da Copa União Viu Recife Flamengo Internacional Zero Mengão Campeão Mas as mulheres Acabaram vendo O time do técnico Emerson Leão Conquistar o título Betão cobrou Escanteio Zagueiro Marco Antônio Ex-ferroviária Ex-Corinthians E Palmeiras Ele fez de cabeça Festa em Recife Como Flamengo E Inter Não quiseram enfrentar Esporte Guarani Acabaram dançando E deu esporte Esporte do Recife Campeão brasileiro De 87 Aí então Primeiro jogo Três gols Na Fonte Nova Com virada Edu Lima Recebeu do Luiz Carlos Martins Cruzou rasteiro Zagueiro João Marcelo Não alcançou Não E Leomir Ex-Luminense Marcou na saída Do Ronaldo Passos Aí de novo Para você Alô Porto Alegre Aí o hábil Zé Carlos Recebeu do Gil E colocou Da cabeça De Bobô Que venceu Altafarel Bobô Que fazem Agora Zé Carlos Recebeu de marquinho E acionou Osmar O rapidíssimo Osmar Avançou E cruzou Após a dividida Entre Charles E Aguirre Garay Bobô Marca mais um Festa incrível Do Bahia Que levava vantagem Contra o Inter No Beira Rio Levou 2x1 Para Porto Alegre Agora imagens Do título Do Bahia O 0x0 Daria como deu o título Ao Esporte Clube Bahia Tá aí o Zé Carlos Para o Osmar Que chance Que teve o Osmar Pé direito Mas o Taparel Pega O 0x0 Deu o título Brasileiro De 88 O Bahia O Internacional Atacou Mas o Dulcínio Vandele Bosquilli Apitou E acabou O sonho colorado Aí o goleiro Ronaldo Goleiro Ronaldo No Bahia Esse é o João Marcelo Que jogaria Depois no Grêmio Aí o Paulo Rodrigues Como jogava a bola O Paulo Rodrigues Também O pavilhão Do Bahia Uma final Sem jogo De volta Tá aí o 10 Bismarck Para Marco Antônio Boiadeiro Na direita Para Luiz Carlos Vink Olha o Gaúcho Cruza Para Sorato De cabeça Não deu para o goleiro Gaúcho Gilmar Tá aí o paulista Sorato Fazendo a festa Carioca no Morumbi A torcida do Vasco Na gama 20% Do Morumbi Mas fez uma festa Danada Tá ali o Boiadeiro E vamos ver o gol De novo De novo De novo De novo outro ângulo Vink Sorato Tentou pegar Mas não deu Né Gilmar Não dava Não dava Não dava para pegar Uma cabeçada A queima roupa 5 minutos Segundo tempo Olha o bandeira Auxiliar O Corinthians O campeão Dos campeões O Fabinho Bom lance do Fabinho Bom lance do Fabinho Tupanzinho O Fabinho Fechou Grande Entre as pernas Fabinho Olha o gol Olha o gol Tupanzinho Tupanzinho Numa jogada Tupanzinho Uma decisão Sem gols No estádio Marcelo Estefani Da cidade De Bragança Paulista Estava é claro Lotado Tá aí o Raí Começando o jogo Dirigido por José Roberto Rames White No entanto Mesmo no 0x0 O jogo é claro Emocionante O jogo decisivo E o Marcelo Nessa bola Faz uma grande Defesa Tá aí o Marcelo Evitando o gol Do São Paulo Que jogava pelo empate Empatou em 0x0 E foi campeão Olha a chance Que o Bragantino Teve com Luiz Miller Grande defesa Grande defesa Do Zete Mais uma grande defesa Do Zete Nós voltamos daqui a pouquinho Ao vivo do Maracanã Para o primeiro tempo De Botafogo E Flamengo Segura aí Globo em você Toda hora Tem uma previsão Uma previsão de quantas pessoas Têm se machucado Mas parece que muita gente Tá passando mal Aqui do lado de fora Já chegou um caminhão Do corpo de bombeiro Levando os primeiros feridos Muita confusão De repórteres De curiosos Inclusive de cartolas Pelo gramado Há ainda muita tensão Muita confusão Porque Há poucos instantes Parte da grade Que protege Os torcedores Na arquibancada superior Não resistiu A pressão Da torcida De parte Da torcida do Flamengo Cedeu E muitos deles Caíram de uma altura Superior a 8 metros Existem feridos A polícia Está tendo muito trabalho No atendimento No encaminhamento Desses torcedores Ao posto médico Do Maracanã Aos hospitais Mais próximos Porque As saídas do estádio Bem como os acessos Estão entupidos Há muita gente No Maracanã O esquema montado Aqui Se é que chegou A ser montado Para uma emergência É falho Há muita dificuldade Mas A polícia Os torcedores solidários Enfim Voluntários Vão conseguindo Aos poucos Contornar Esse lamentável Acontecimento Aqui Momentos antes Do início Do segundo Grande jogo Da decisão Do campeonato Brasileiro De 1992 Veja aí O gaúcho Os jogadores Tentando se movimentar No gramado Mas encontrando Muita dificuldade Você está revendo A imagem Colida no momento Em que a grade cedeu E os torcedores Despencaram De uma altura Superior a oito metros Eu calculo que ali Tenha mais ou menos Uns dez metros A polícia militar Vai se movimentando Os bombeiros também Viaturas são providenciadas Um helicóptero desceu No gramado A poucos instantes Mas não conseguiu Porque Ficaria difícil A colocação Dos torcedores No helicóptero E o helicóptero Já levantou o voo E esses torcedores Deverão mesmo Ser levados Na ambulância Ou numa das ambulâncias Do corpo de bombeiros Os repórteres Roberto Tomé E Tino Marcos Estão pelo gramado E antes das Confirmações Das escalações Oficiais De Botafogo E Flamengo Mais informações A respeito Do acidente Aqui no Maracanã Vocês As primeiras informações Que chegam A polícia militar São de que Oito torcedores Caíram do alambrado Oito torcedores Caíram da arquibancada Nas cadeiras azuis Do Maracanã Sendo que Dois deles Estão em coma Segundo as primeiras Informações Chegadas aqui Através da polícia militar Portanto Oito torcedores Caíram Estão feridos Já foram todos Removidos Para os hospitais Próximos aqui ao Maracanã Não houve nenhuma morte Segundo as informações Da polícia militar Dois torcedores De São Paulo Bem, vamos Confirmar as escalações De Botafogo E Flamengo Para o segundo Grande jogo Da decisão Do campeonato Brasileiro De 1992 No primeiro jogo Flamengo 3 Botafogo 0 O Botafogo Tem que vencer Por uma diferença De 3 gols Nós vamos A um rápido intervalo E depois então Voltamos Com as escalações De Botafogo E Flamengo Segura aí Globo Para o início Do segundo Grande jogo Da decisão Do campeonato brasileiro De 1992 Você viu o Pingo Pedindo muita garra Aos seus companheiros O Botafogo Precisa ganhar Por uma diferença De 3 gols Para ser campeão Você tem aí Imagens Ainda do atendimento Aos torcedores Que caíram De uma altura De 10 metros Quando cedeu A grade de proteção Na arquibancada Superior do Maracanã Um lamentável Acidente Ocorrido momentos Antes do início Do jogo Ainda Muita dificuldade Encontram os homens Da polícia militar Do corpo de bombeiros Do posto médico Do Maracanã Para esse atendimento Que deveria ser Um atendimento De emergência As saídas Do Maracanã Estão entupidas Você vê aí O torcedor Realmente muito mal Nós temos a informação De que dois deles Pelo menos Estão em estado De coma E lamentamos Tudo isso Vamos conferir As escalações Agora De Botafogo Tenta ser campeão Mais uma vez O comentarista Hoje com o Botafogo Vamos aguardar Vamos aguardar Porque eu tenho certeza Vai ser um jogo Cheio de emoções Arnaldo César Coelho Uma decisão acertada Da CBF Manter o árbitro José Roberto Reit Que apitou o primeiro jogo Da decisão Também para o segundo Boa tarde Oliveira Andrade Amigo do esporte Da Rede Globo José Roberto Atuou muito bem O primeiro jogo Por isso Foi escalado Para essa segunda decisão Junto com ele Léo Feldman Volta em Serra Faz um trio carioca Um jogo difícil E nervoso Mas ele com muita calma E tranquilidade A gente espera Que ele tenha um bom trabalho Vai começar o jogo No Maracanã De um lado Flamengo Campeão brasileiro De 80, 82 e 83 Começa o jogo Do outro lado O Botafogo Correndo atrás De um título Que ainda não possui Os dois times Já se enfrentaram Duas vezes Em finais de competição O Botafogo Ganhou as duas Válida Por campeonatos estaduais Em 62 3 a 0 Em 89 1 a 0 Em 21 anos A segunda final Entre dois times Do Rio de Janeiro Desde 71 Quando foi criado O campeonato A segunda decisão Entre clubes cariocas A primeira foi em 84 Entre Fluminense E Vasco Quando o Fluminense Ficou com o título Repetindo para você O Flamengo Pode até perder De 2 a 0 Que será campeão O Botafogo Precisa ganhar Por um placar Superior A 2 a 0 Uma diferença De 3 gols Dá o título Ao Botafogo 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 tentando Tomar a iniciativa Para o Alvinegro É tudo ou nada É matar ou morrer E a torcida do Flamengo Toma conta Do Maracanã Por todos os lados Tem gente De vermelho e preto A torcida do Botafogo Veio Mas é muito inferior Como já se esperava Depois da goleada Que o Flamengo Impôs ao Botafogo 3 a 0 No primeiro jogo Da decisão Resultado Que esfriou O entusiasmo Dos Botafoguenses Porque o Botafogo Que antes jogava Por 2 empates Agora Precisa vencer Por uma diferença De 3 gols Para ficar campeão Brasileiro de 92 Já passamos De 1 minuto No primeiro tempo 0 a 0 Tentativa do Flamengo No campo de ataque Falta no Zinho José Roberto Reit Está marcando O que se calcula É que há entre 10 e 12 mil Torcedores do Botafogo A pena E o Gaúcho Procurando briga No começo do jogo O que não é interessante Para ele E nem para o time Do Flamengo Entrou de gaiata Foi uma entrada Por trás do René Deslocando no ar O Gaúcho Mas não foi Nada que justificasse Essa reação Do centroavante Do Flamengo O jogo começou Muito nervoso O René fez uma falta Normal no ar Empurrou o René Empurrou o Gaúcho O Gaúcho foi tomar Satisfações E aí quase Que há um conflito O Zé Roberto Meteu no meio E agora chama atenção E o jogo vai ser iniciado Repito Olha a repetição Do lance O René foi no corpo De Gaúcho É um jogo Muito difícil O jogo recomeça Gaúcho de novo O René chegando junto E mais uma falta E no lance anterior O Gaúcho levou o cartão amarelo Primeiro cartão amarelo Do jogo Portanto para o centroavante Gaúcho No comecinho da partida Aqui no Maracanã Muita emoção Estádio lotado Lotado Aí o Capitão Júnior Mandando a bola Para a área do Botafogo Foi lá em cima Wilson Gotardo E o Arthur marcou O apoio do Gotardo E esse desentendimento Aí entre o Gaúcho E o René É reflexo também De algumas declarações Durante a semana Por parte do centroavante Do Flamengo Que fez uma análise Da equipe do Botafogo E disse que o zagueiro René Era limitado Tecnicamente E tinha apenas Um bom posicionamento Dentro da área Carlos Alberto Dias Júnior retomando Pelo time do Flamengo Responde René Manda a bola de novo Para o campo de ataque Valbera parou Pois no chão Dias tenta se mandar É puxado pelo Júnior Falta marcada Pelo menos teoricamente A vantagem do Flamengo É grande Mas no futebol Tudo é possível E por isso A nação rubro-negra Está cautelosa Ninguém quer cantar vitória Antes do apito final Do Heide Olha aí O cruzamento E o toque de cabeça Pela linha de fundo Do Gelson Aliviando pela equipe Do Flamengo Pressionada pelo Botafogo Que busca Abrir o placar Esses primeiros Trinta minutos Raul Deverão ser muito importantes Para as duas equipes Principalmente Para o Botafogo Que tem que ganhar De três a zero No mínimo Perfeito Saiu para decidir Já tem o primeiro escanteio A seu favor Veja onde é que está o Valver Quase que dentro Do gol do Flamengo Gilmar foi lá em cima Pegou sem nenhum problema O torcedor do Flamengo Sabe que o Botafogo É uma grande equipe Embora abalada Emocionalmente Pode se recuperar E encontrar forças Para devolver Os três a zero Do primeiro jogo Para o Flamengo Você curtindo A transmissão Ao vivo Quando passamos De cinco minutos Do primeiro tempo Com zero a zero No placar Carlos Alberto Dias Na entrada do Júnior A falta marcada Viu só como o Dias Tem pressa O Botafogo Luta também Contra o relógio Vivinho Substituto do Renato Gaúcho Foi dele O gol do Botafogo Na última vitória Sobre o Flamengo Em setembro de 1990 Bola bateu Na mão do Júnior Mas foi um lance involuntário Assim entendeu Wright Você revendo aí Vamos para o jogo Charles no apoio ao ataque Encarando a defesa do Botafogo A torcida gosta Ele enfeita Toca de calcanhar Para Júlio César Por último Toque do Júlio César Arremesso para Márcio Santos Executar Fecha com o Valber Pode mandar Dali Para o goleiro Ricardo Cruz Mas prefere Carlos Alberto Santos Recebe de volta O lateral esquerdo Do Botafogo Que se manda O carrinho Tentou Tentou tomar O Charles Falta no Valber Na entrada do Charles É o que marca José Roberto Wright Globo e você Toda hora Tudo a ver Kaiser Uma grande cerveja Você revendo O lance da falta Carlos Alberto Santos Gotardo Responde no toque De cabeça Gaúcho Aparou Pois no chão Pia Se manda No apoio ao ataque Por ali o Flamengo Conseguiu os três gols Da vitória de domingo passado Bom cruzamento do Pia Márcio Santos Sentiu o Gaúcho Fungando ali no cangote Foi lá em cima E mandou de cabeça Pela linha de fundo Primeiro escanteio Do jogo Favorecendo o Flamengo Para ser cobrado Pelo lado direito Do seu ataque O Pia foi escolhido Pelo técnico Carlinhos Para substituir O atacante Nélio Que machucou no jogo passado E foi submetido A uma operação No joelho O Pia normalmente é lateral E está jogando esta tarde Como ponta esquerda Essa jogada do Pia Foi muito parecida Com a que deu origem Ao primeiro gol Do Flamengo No domingo passado Júnior Batendo fechado Na boca do gol O Gaúcho tentou Com ele Márcio Santos E a bola de novo Para fora Depois do futebol Você vai continuar Assistindo Domingão Do Faustão Muita dificuldade Tem o Gandula Para recuperar a bola Outra já vai sendo providenciada Jogadores do Botafogo Ficam desesperados O Botafogo Luta contra o relógio De novo o Júnior Pela ponta direita Batendo de esquerda Bola muito alta Ricardo Cruz Foi lá em cima E pegou Sem nenhum problema Carlos Alberto Dias E no desvio Dozinho A bola pela linha lateral Ele mesmo Para a reposição Valver encosta Chega pedindo Valdeir também Valver E o Dias E o Dias não teve domínio Deixou escapar Jogo de domingo passado Foi disputado Com um tempo muito melhor No Rio de Janeiro Hoje inclusive Tivemos chuva Em alguns pontos da cidade Agora não chove Mas está muito nublado Muito carregado O tempo E a temperatura caiu Caiu bastante Sopra inclusive Um vento muito frio Aqui no Maracanã É a temperatura Neste momento É de 21 graus Aqui no Maracanã Tem uma infração ali A equipe do Botafogo Valver Reclamando Do posicionamento Do Júlio César Batendo para trás Carlos Alberto Santos Flamengo todo recuado Administrando a vantagem Pingo Levado para o campo de ataque Vivinho O Demilson Sobrando Carlos Alberto Santos No campo de defesa Ele outra vez Vai se mandando Pingo Vivinho Falta Marca José Roberto Raid Veja como tem pressa o Vivinho Mas o Carlos Alberto Santos Encosta Chega Pede para bater Chama o Carlos Alberto Dias E também sai de lá O Carlos Alberto Santos Vai botar capricho Nesse levantamento de bola Para a área do Flamengo Carlos Alberto Dias É o que ele faz Gaúcho Ajudando na marcação Não achou nada Ele tentava escorar Para o goleiro Gilmar Diobar se estranhando com o Chicão A Catimba começa a correr Solta por parte dos jogadores do Flamengo Muito importante para o Botafogo Seria naturalmente Raul Pelo menos um gol antes Dos 30 minutos É isso aí O Gil escalou Vizinho Chicão e Valdeir Na frente O lado direito De ataque Do time do Botafogo É muito bom Ele tem o Pingo Por ali Vizinho Em compensação O Flamengo coloca Fabinho na esquerda Que é um grande marcador E o Pia Que faz dois trabalhos O de marcação E o de apoio No ataque Usando a ponta esquerda Júlio César adiantou demais Estoura Carlos Alberto Santos A bola vai caindo ali Dentro do grande círculo Júnior não deixou Meteu a cabeça Lançou o Pia Com ele o Dias E a falta na marca De 10 minutos Do primeiro tempo Com 0 a 0 No Maracanã Você acompanhando ao vivo As emoções Da decisão Do campeonato brasileiro De 1992 Lateral para o Flamengo Fabinho Bom lance Bom lance A bola rolada Gaúcho Emendando da entrada Da grande área Pegou muito embaixo O Globo e você Toda hora Tudo a ver Não pise na bola Use o autêntico Raider Você revendo De outro ângulo A conclusão Do Gaúcho Num bom lance Mais um bom lance De ataque Da equipe do Flamengo Depois do futebol Você vai continuar Assistindo Tomingão Do Faustão Cobrança de Ricardo Cruz Charles Se antecipou Ao Chicão Júlio César Fica aberto Pela ponta direita Ele preferiu Gaúcho A bola mal passada Retoma o Botafogo Márcio Santos O Demilson Conferidozinho Por ali Com perigo Mas consegue sair A equipe do Botafogo O Demilson Carlos Alberto Dias Vai passando Para ficar Pela ponta direita Ele prefere Vivinho Um pouco mais A frente Pressionado Vivinho Conseguiu recuar Para O Demilson Agora sim O Dias Esse barulhão Todo aí De um helicóptero Que sobrevoa O Maracanã Carlos Alberto Santos Veja que está todo Recuado O time do Flamengo E o Botafogo Se arriscando Todinho No campo de ataque Buscando furar O bloqueio Buscando O seu primeiro gol Vem o Flamengo No contra-ataque Que pode ser Perigoso Para o Botafogo Que abre Totalmente A sua retagada Aí a bola Parando com Ricardo Cruz Carlos Alberto Santos Márcio Mandando de longe Para Valdeir Falta Falta no Valdeir O Botafogo cobra Valder integrando Para Carlos Alberto Santos Bingo Desarmado No meio Do caminho Gaúcho arranca Puxando o contra-ataque Boa bola Boa bola Para o Charles Junior ergue o braço Pede Se enfia lá Pelo meio Mas o Pia Sai antes E estraga tudo Ficando em posição De impedimento Globo e você Toda hora Tudo a ver O melhor time De clientes Tem cheque Estrela Itaú Carlos Alberto Santos A bola passando Pelo Valder Sobrando Para o lateral Direito O Charles Ali a conexão É feita Fabinho E a falta Do Carlos Alberto Santos Derrubando Júlio Cesar Valder toca ali O Idemar É quem cobra Zinho Falta Falta de Ote Milson Vai bater O Flamengo Botafogo Já cometeu Cinco faltas O Flamengo Sete É a matemática Do jogo E o Júnior Chega sem nenhuma Pressa para levantar Essa bola Para a área Do Botafogo Zero a zero No placar Do Maracanã Cobrança de Júnior Em cima do Pingo O De Milson Na continuação Deixando com o Valber Tentou devolver Para o De Milson Bateu no Júnior Ainda deu para ele Mas Rizinho Recupera a poste bola Com o jogo parado Já tinha pitado José Roberto Wright Passamos de 15 Zero a zero No primeiro tempo Mais uma falta Para o Flamengo Cobrança de Júnior Toquinho curto Ligando com o Charles Se antecipou Chicão A bola não chegou Por isso Para o Júnior Valdeir Na velocidade Valber Nervoso Mas ainda conseguiu tocar Valdeir foi atrás Primeiro do que ele Na bola Wilson Gotardo O corte feito No momento certo Depois do futebol Você vai continuar Assistindo Curtindo o Domingão Do Faustão Você revendo aí A chegada de Gotardo No carrinho Para limpar E colocar a bola Pela linha lateral Valber Carlos Alberto Santos Bingo Valdeir Conseguiu escapar Da marcação Caiu Está valendo Deu sobra Carlos Alberto Dias Rolando para o Vivinho Foi atrás Não deixou sair Ainda o Botafogo Tenta descolar o espaço Para fazer o cruzamento Do Vivinho Lá vem bola Para a área do Flamengo Chicão mete a cabeça Toca no travessão E vai pela linha de fundo Só tiro de meta Porque o Gilmar voou Esticando o braço Mas não tocou na bola Ela explodiu no travessão Reveja Uma imagem por trás do gol do Gilmar Uma imagem por trás do gol do Gilmar Tiro de meta para o Flamengo Consegue o que consegue Consegue o cruzamento E o Chicão na área De cabeça Mete medo ali Botafogo perto Aí Gilmar Mandando com a mão O ataque vai sair René não deixa Domina pelo Botafogo E toca para frente Ficou no chão Carlos Alberto Dias Tenta chegar Chicão Primeiro na bola Gelson Entregou de presente Para o Odemilson Vivinho Lá pela ponta direita Marcação de Fabinho No carrinho Aliviando pelo Flamengo Pediu para bater o Odemilson Vivinho fica por ali Tomou distância O lateral Mandou para a área do Flamengo Marcada a falta no Júnior Falta do Pingo Ele puxou realmente o Júnior E toma cartão amarelo Por reclamação O Pingo deslocou O zagueiro do Flamengo Foi reclamar para o José Roberto Reitz Tomou o cartão amarelo Pela reclamação Bastante nervoso O árbitro José Roberto Reitz Deu para sentir nessa imagem aí De passagem Vai tendo dificuldade Para segurar principalmente Os jogadores do Botafogo Que lutam desesperadamente Para a abertura do placar A confirmação do cartão amarelo Para o camisa número 11 Pingo Bola de novo Pela linha lateral Pingo Marcado pelo Júnior Odemilson Arranca pelo meio Júnior vai atrás Valdeir acompanha Saiu de lá Tentou ainda Odemilson Não deu certo Quem aproveitou a sobra Foi o Valber Quis sair com a bola dominada Trombou com o Zinho Espirrada sobra para o René Veja só onde é que está o Valber Lá na ponta direita Júnior atropelado De novo De novo Pelo Pingo Marcada a falta Para a equipe do Flamengo Você revê O replay me pareceu um lance normal Arnaldo O Flamengo O Júnior com a sua experiência Tranquiliza o jogo Veja até a cobrança E o Zé Roberto vai e adverte ele O Flamengo tenta esprear o jogo Nessas pautinhas Uma falta que o Júnior ganhou Na malícia Realmente na experiência Como disse o Arnaldo Cesar Coelho Pingo Agora a falta do Piak Chegou por trás Empurrando o camisa 11 do Botafogo Vivinho Trabalhando lá pela ponta direita Tentando se livrar da marcação Pingo Júlio Cesar vai atrás dele O Demilson O Demilson Ficou sem saber o que fazer com a bola Zinho lança comprido Ricardo Cruz se sente o perigo Deixa a grande área E dali manda para a saída de Márcio Santos O Demilson fica pela lateral esquerda mais aberto Ele toca para Carlos Alberto Dias Corre e recebe a devolução na frente Tranquilo Gelson A bola passa pelo Gaúcho Quem domina é Zinho Ensaia finta O Demilson fica em cima Valber também Cai o jogador do Flamengo E é só arremesso manual Chicão Encostou Recebeu Pôs no chão 0 a 0 no placar do Maracanã René Ele e Carlos Alberto Santos Os dois únicos guardando posição no campo de defesa Pingo E o lançamento pelo alto para o Carlos Alberto Dias Tirou do Gotardo Jogou lá na boca do gol Derrapou Chicão No momento exato Derrapou Chicão E a bola foi pela linha de fundo Globo e você Toda hora Tudo a ver O Emura São José Melhor preço em material de construção Gilmar cobrando tiro de meta Queria uma falta Que grande lance do Valdeir O Valdeir partiu em direção E o Valdeir partiu em direção a grande área Caiu ali na cabeça da meia lua Marca José Roberto Reit Na entrada do Charles Uma falta contra o Flamengo Frontal ao gol do Gilmar Você revê O Valdeir ia com a bola dominada Veja o Charles por trás E derruba o Valdeir Falta bem marcada De bola parada Com toda certeza O melhor momento do Botafogo no jogo Gilmar abre os braços Tranquilamente ali Corrige o posicionamento da barreira Com 23 minutos de jogo No primeiro tempo Capricham os jogadores do Flamengo Na formação da barreira Que protegerá Gilmar 0 a 0 É uma boa oportunidade Para o Botafogo Que busca abrir o placar Dias, Carlos Alberto Santos Próximos da bola Vamos ver quem é que bate Torcedor do Botafogo apreensivo Partiu Dias Passou pela barreira Gilmar Caiu e ela passou Ainda tocou com a ponta dos dedos O goleiro do Flamengo Uma bola perigosíssima Você revê Ponta de dedo do Gilmar Linha de fundo Escanteio que o Botafogo cobra Pela ponta direita Levantamento de Vivinho Tentava Chicão Chegou empurrando Todo mundo fazendo falta Globo e você Toda hora Tudo a ver Plano Baby do Inja Parto com pagamento parcelado Em até oito meses Gilmar Vai colocando a bola ali no local Onde aconteceu a falta Para cobrar pelo time do Flamengo Com 0 a 0 no placar do Maracanã Você acompanhando ao vivo as emoções Da testisão do Campeonato Brasileiro de 1992 Esse resultado dá o título ao Flamengo Que pode até perder De 2 a 0 Charles Ninguém do Flamengo Vai chegando só agora ao Pia É enganado com uma ginga de corpo Pelo Carlos Alberto Dias A primeira orientação do técnico Carlinhos é para que o atacante Júlio César jogue mais aberto pela conta direita Carlos Alberto Dias René Toca de lado para Odemilson Márcio Santos um pouco mais aberto É lançado Na chegada do Júlio César Deixa com Carlos Alberto Santos A bola pelo alto para Odemilson Melhor do que ele Gelson Aí a torcida do Botafogo Que é muito pequena no Maracanã Tentando dar uma força para a sua equipe Sentindo que os jogadores em campo lutam Odemilson Vai sair E o Wright marca Tiro de meta Realmente por último o toque do Odemilson Depois do futebol você vai continuar assistindo o Domingão do Faustão Dilma Bateu mal Mas Gaúcho conseguiu aproveitar Foi puxado pelo René Falta Passamos de 25 minutos Primeiro tempo Zero a zero Botafogo e Flamengo No segundo jogo da decisão Do campeonato brasileiro de 1992 Júnior Zinho Apenas escora para o Gaúcho René toma a frente Tenta cortar Gaúcho briga Na cobertura Márcio Santos explode Manda a bola para o campo de ataque Chicão chegou tarde Gelson Aliviou no toque de cabeça Vem de novo o Botafogo Outra vez aparecendo Gelson Pingo furou Quem dominou Foizinho pela equipe do Flamengo Viu o Piá livre de marcação Lá do outro lado Lançado o Piá Que hoje joga como ponta esquerda Fabinho acompanhou Ainda ele Tentou limpar para bater Preferiu rolar para o Júnior Na tentativa de devolver Apareceu Carlos Alberto Santos Para cortar Falta Falta no Valdeir Que tentava sair rápido Com a bola dominada Carlos Alberto Santos O capitão do Botafogo Arrumando ali para cobrar O Márcio Santos Abre os braços Desesperado Era uma boa opção Mas ele mandou lá para o outro lado Onde está Vivinho Vai encarando o Fabinho Encara também o Piá Atrás para o meio O Demilson se enfia Ele faz o passe Tem dificuldade O Demilson é obrigado a recuar Para Carlos Alberto Dias Fecha-se todo o time do Flamengo Valdeir escora Vivinho tentou chegar Mas não deu Gelson foi quem afastou Pela equipe do Flamengo Carlos Alberto Santos Começa tudo outra vez O time do Botafogo 0 a 0 Dali o lançamento cumprido Valber ficou parado Reclamou uma falta Gotardo confere E entrega para Gilmar Globo e você Toda hora Tudo a ver Kaiser Uma grande cerveja E a bola no campo de ataque Do Flamengo Sobrando Carlos Alberto Santos Dominando Rolando para Márcio Santos Ele sai da velocidade Por dentro Vivinho Valdeir fica pelo meio Vivinho prende Ainda Vivinho Tenta buscar o fundo Ganhou do Fabinho No cruzamento A bola direto Pela linha de fundo Sem nenhum perigo O cruzamento realmente Saiu muito ruim Mas é a terceira tentativa Que o Vivinho faz E consegue se dar bem Por ali Deveria haver a marcação Do Fabinho Ou do Pia Que vem para dar No combate Mas o Flamengo Joga muito atrás Dá muito espaço Para que o Botafogo Saia para jogar Hoje o Botafogo Está jogando como você queria É a marcação perfeita Não tem como o Flamengo jogar Está difícil para ele E até mais fácil Para ter uma bola na trave Já em turma Agora você acha que Esse volume de jogo É suficiente Para o Botafogo Marcar pelo menos Um gol no primeiro tempo Estamos tentando Acho que sim Mas tivemos duas bolas na trave E podemos fazer o gol Aí os bombeiros Encontrando ali dificuldade Para tentar Pelo menos colocar Alguma coisa no lugar Na parte da arquibancada Onde cedeu a grade De proteção aos torcedores Com muitos deles feridos Sendo encaminhados Momentos antes da partida Para Emocional E o Zé Roberto Se botar mais fogo Nessa fogueira Que está hoje O Maracanã Nós não vamos terminar o jogo Com 21 jogadores não Vamos terminar com menos O que é muito ruim Para o nosso futebol Roberto Tomé Como é que é? O Botafogo volta ou não volta? Os jogadores estão reunidos Aqui na entrada Na saída do túnel Agora Conversam entre si E por enquanto Fazem apenas Leves movimentos Agora sim Os jogadores Aparecem aqui Na boca do túnel Botafogo volta Com a mesma formação Que terminou A primeira etapa E um dos jogadores Que mais reclamou Da arbitragem Foi o atacante Valdeiro Ele foi muito severo Nas suas críticas Ao juiz Roberto Reis Valdeiro Qual foi a principal Reclamação dos jogadores Em relação à atuação Do Zé Roberto Reis? Veja bem Nós não estamos querendo Que o juiz nos ajude Pelo contrário Nós não estamos querendo Nada disso Nós estamos querendo Que ele seja justo Um pênalti escandaloso Que ele teve a coragem De falar para mim Não foi a intenção do Júnior Isso é uma palhaçada Isso é uma vergonha Mas mesmo assim Nosso time é um time de homem É um time de atleta Profissional É um time de tudo Nós vamos lutar até o fim Seja o que Deus quiser Aqui está tendo bola Esquerda do segundo tempo Está ficando falando O Júnior Júnior Como é resistir A toda a ansiedade Desses últimos 45 minutos Bem, eu acho que Talvez o fato De a gente ter adquirido Mais uma vantagem Que foi justamente Para ir com esse 1 a 0 No primeiro tempo A gente quebra um pouquinho A ansiedade Que já era grande Nós fazemos mais um passo Para atingirmos O nosso objetivo Vamos precisar de calma Serenidade Vamos ter que jogar Com a mesma aplicação A mesma obediência tática Que fizemos E que fazemos sempre Porque essa é a nossa característica Aqui o Zé Roberto Reis Conversa com Carlos Alberto Dias O jogador do Botafogo O Zé Roberto O Zé Roberto Está muito difícil De apetar essa decisão Está muito difícil De apetar essa decisão Você parece um pouco nervoso Está complicado? Não, não é um pouco Estou super tranquilo Evidentemente que a equipe Que entra em campo Com um resultado Já desfavorável De 3 a 0 E sofrendo A marcação do A Equipe do Botafogo No seu próprio campo Fica difícil Para essa equipe Conseguir jogar Os jogadores Começaram Apelar A jogar um pouco Mais forte O número 2 Deu uma entrada Um pouco forte Em cima do Zinho E o jogador René Já havia incidente Naquela falta Exatamente igual A quem tomou o cartão Então se você não chega Em determinado ponto Do jogo E toma a atitude correta Dispulsado A ou B Da equipe A ou B Fica muito difícil Você controlar O ânimo do jogador Depois E o jogo E o jogo Descama Para a violência E comigo Eu procuro Levar o jogo Super Iper tranquilo Oitava Vez O jogador Brasileiro Decidindo Acho que não está Para ficar nervoso Mais não Agora Zé Roberto A grande reclamação Do Botafogo Foi em relação Ao termo Especialmente Que faz o Valdeira Que o Júnior Teria cometido A viragem A bola Efetivamente Tocou na mão Do Júnior Sem que ele Tivesse a intenção De levá-la A bola Então a bola Chegou as suas mãos Involuntariamente A jogada Que se caracteriza Como bola na mão No outro A mínima intenção Dele de tocar Na bola E se a jogada Descocasse na área Do Botafogo Igual circunstância Também teria o mesmo procedimento Obrigado Zé Roberto Bom trabalho Um abraço Obrigado Quais são as principais Recomendações Para que o time Garanta o título Agora nesse segundo tempo Manter a tranquilidade Não se afobar Tocar a bola E ser zeloso Na marcação O Flamengo Já botou uma mão Na taça Carlinhos Não Vamos esperar Que o final é melhor Esse o trabalho De Roberto Tomé E Tino Marcos No gramado Do Maracanã Tudo pronto Vai começar O segundo tempo O Flamengo Ganha por 1 a 0 Gol marcado Por Júnior Aos 42 do primeiro Cobrando com muita Precisão Uma falta Acerta o seu relógio José Roberto O Reit vai começar O segundo tempo Gaúcho e Zinho Próximos da bola O Reit Corrige ali o posicionamento Do Zinho Está valendo Começa o segundo tempo No Maracanã Vamos para mais 45 minutos De futebol No segundo Grande jogo Da decisão Do campeonato brasileiro De 1992 O Flamengo Precisa Manter a calma Administrar a vantagem E o Botafogo Tem que marcar Quatro gols Quatro gols Se quiser ficar Campeão brasileiro De 1992 É uma vantagem Muito grande A do Flamengo Por isso A galera rubro-negra Comemora Por antecipação Aqui no Maracanã Lembrando que o Botafogo Joga com 10 René expulso de campo E um fato curioso No intervalo É que a torcida do Flamengo Gritou em couro O nome de Renato Ex-ponta do Botafogo Zinho Defesa do Botafogo aberta Ele tem o Pia Pela ponta esquerda Tentou nas costas Do Ademilson Foi esperto Lateral direito Do Botafogo Recuperando a poste bola Tocando para Carlos Alberto Santos Ele distribui dali Chicão toca de primeira Vivinho vai atrás Fabinho toma a frente Recúlgoa para Gilmar Depois do futebol Você vai continuar assistindo Domingão do Faustão Se mandando o Flamengo Que ganha por 1 a 0 Gol do Capitão Júnior Júlio César Bom lance individual Do Júlio César Parou na marcação De Márcio Santos A bola espirrada Ia sobrando para o Charles Mas o Ratshap Estava lá uma falta Baldeir Sobrando lá pela ponta esquerda Chicão fica pelo meio Meio Vivinho aqui pela ponta direita O Valdeir prende Júnior vai dar o primeiro combate Consegue a passagem Valdeir A bola Ele não Cai lá pertinho Da linha lateral E a falta está marcada Falta para o Botafogo Cobrar pela ponta esquerda Você revê o lance A entrada do Gelson Ele outra vez Agora tocando de cabeça Para aliviar Charles não deixou sair Manda para frente Zinho Consegue dominar Escapou do Carlos Alberto Santos Tocou para o Júlio César Gaúcho pede no meio Ele lança mal Ficou para o Ricardo Cruz Com facilidade E havia três jogadores Do Flamengo Contra dois Do Botafogo O Flamengo Despediça Porque está errando Muitos passos Na hora decisiva Júnior tocando para Gaúcho Domina lá dentro Do grande círculo Sentiu o Piá Livre de barcação Em boa situação Pela ponta esquerda E lançou Falta Marcou o Raid Uma falta do Fabinho Botafogo bateu Pingo Dias Conseguiu tomar O Idemar Zinho Rola para o Fabinho Que vinha de trás O Idemar fica pela ponta Vai se enfiando Lázinho Gaúcho também O Idemar agora Inverte Põe do lado direito Gelson Retoma o Botafogo Aposta de bola Dias ajeita para o Pingo O lançamento em profundidade Para a corrida de Valdeir Júnior vai com ele Protege o Valdeir O Júnior cai E o Raid marca Marca arremesso manual Globo e você Toda hora Tudo a ver Kaiser Uma grande cerveja Vamos conferir a matemática do jogo 20 passes errados Do Botafogo 22 do Flamengo Neste momento Oliveira Anunciada a arrecadação Aqui no Maracanã 1 bilhão 854 milhões 883 mil cruzeiros Esta agora A expectativa Em relação ao público Anunciado O público presente 145 mil 230 torcedores Muito mais gente Do que domingo passado No primeiro jogo Da decisão 1 bilhão 854 mil 883 Júlio César No segundo pau Fiat quis ajeitar Para o Gaúcho Ainda o centroavante Marcado por Odenilson Que tenta estourar Pela linha lateral Ele que já tem Cartão amarelo Tentou de novo Uma falta violenta O Odenilson Confirmando o público Pagante É o maior do campeonato Brasileiro Com 122 mil Pessoas e 100 Pagantes Que beleza É aproximadamente 20 25 mil Torcedores A mais do que No domingo passado 122 mil E um Torcedores Este o público Pagante O Flamengo Batendo a falta Júnior colocou Lá na boca Do gol O Pia Fechou Fechou também Gotardo E Ricardo Cruz Foi de soco Para mandar pela linha de fundo Confirmando então 1 bilhão 854 bilhões 883 mil Cruzeiros 122 mil E um Torcedores pagando ingresso No total 145 mil 230 Presentes Como entrou Gente de graça hein Flamengo bate Esse canteio Pela ponta direita A sobra de bola É do Pia Ele trabalha Pela ponta esquerda Conseguiu cortar Odenilson A bola espirrada Sobrando para o Carlos Alberto Santos Ele manda para frente Valdeir Recolhe Tenta escapar do Fabinho No meio do caminho Deixa com Carlos Alberto Dias Vivinho pediu Pela ponta Chicão também Widemar O lance que agita A galera rubro-negra E na continuação A pauta Pauta no Pia A marca José Roberto Raiz Oliveira Esse número incrível De torcedores Que conseguiu Entrar de graça Aqui no Maracanã Representa Praticamente Uma arrecadação Em torno de 300 milhões De cruzeiros Uma perda De 300 milhões De cruzeiros Para os clubes E enfim Para a administração Do sério Que absurdo E aí cartão Você conferiu Nós já passamos De 6 minutos No segundo tempo Botafogo 0 Flamengo 1 No placar Do Maracanã Mais um cartão Amarelo Arnaldo Cartão para o Valber Que fez uma falta Bem violenta Júnior colocando A bola Nos pés de Pia Dinho Chegou pedindo Ficou com ela Fabinho domina Pela fonte esquerda O Denilson Fica em cima Fechado os espaços O bandeira Marta Entendimento Do Pia Globo e você Toda hora Tudo a ver Não pise na bola Use o autêntico Raider Dinho Sai para o jogo O time do Botafogo Pingo A briga dele É com o Idema Conseguiu proteger O Pingo Ali pertinho Da linha lateral Está valendo Ele queria uma falta Mas o Raid Manda seguir Diz que não houve nada E a rola para Júnior Sair por dentro Gaúcho acompanha Fica com a bola Charles passa Lançado lá pela ponta direita O Botafogo corre perigo Cruzamento E Carlos Alberto Santos Confere para Ricardo Cruz Que devolve Dias Ele e Gaúcho Zinho apareceu Ficou com a bola O meio de campo Toca para trás E o Gelson Confere Entregando para Gilmar Depois do futebol Você vai continuar Assistindo Domingão Do faltão Em cima do Flamengo Gotardo Júnior No meio de dois Acabou ficando sem a bola E o Botafogo respondendo No contra-ataque Valdeir Rolou Carlos Alberto Santos Aparece ali Carlos Alberto Dias Desarmado Na entrada Da grande área Vacilou Teomone Ficou sem a bola Responde o Flamengo Que contra-ataca Com Zinho Ele abre para Pia Na ponta esquerda O Demilson Chega junto Tenta descolar O cruzamento Pia Chamou para o pé esquerdo Tentou um corte Outro mais E puxou o Demilson Na continuação E pelo menos Um título Já é do Flamengo De arrecadação Com o público de hoje O clube chega A ultrapassar A média de 40 mil pagantes Por partido O Demilson Chegando no apoio Ao ataque O Botafogo Perde por 1 a 0 Gol do Flamengo Marcado por Júnior Aos 42 do primeiro tempo Cobrando falta Fica parado o jogo Mais uma infração Favorecendo o Botafogo O Demilson Tomando posição Gilmar ligado Orientando a marcação Dos jogadores Do rubro negro Lá vem bola Para a área do Flamengo A pita Tenta botar capricho O Demilson Júnior enfiou a cabeça De ar também de cabeça Complementa Zinho Recorre para puxar O contra-ataque Valdeir vai atrás dele Vai fugindo da falta Zinho Não conseguiu Carrinho do Valdeir A bola pela linha lateral Você revê Vem na corrida O Valdeir E vai na bola Lateral para o Flamengo Cobrar com o Fabinho Na ponta esquerda Zinho Pressionado Não conseguiu nada Novo desvio E o Haidt marcando Mais uma vez O Fabinho Para executar A cobrança Do arremesso manual Que favorece O Flamengo Segundo tempo De jogo No Maracanã Piaque Bonito lance O cruzamento Olha a chance Gol O Júlio César Ele vai comemorar Com a galera Júlio César Faz o segundo gol Do Flamengo Aos 11 minutos Você revê A bola rolada Pelo Pia Ele aparece Na cabeça Da pequena área Se estica todo Para tocar De pé direito Colocando longe Do alcance Do goleiro Ricardo Cruz Fica muito Mas muito Mais próximo Do título Agora o Flamengo 2 a 0 Mais uma vez O caminho Foi por ali No jogo passado O Pia conseguiu Toda a liberdade É claro que hoje É um jogo diferente Mas pelo mesmo caminho O cruzamento A presença Do número 7 Fechando o Júlio César O Flamengo Agora muito mais tranquilo E o Botafogo Muito mais longe Agora a diferença 5 gols Praticamente liquidada A fatura Globo e você Toda hora Tudo a ver O melhor time De clientes Tem cheque Estrela Itaú Charles Dinho Recebe de volta Charles Já dentro da grande área Acaba tropeçando Caiu sozinho Valder recolhe O Botafogo Se manda no contra-ataque E a falta marcada Lá na ponta direita Abraça do Dias Carlos Alberto Santos No campo de ataque Tomou a frente Wilson Gotardo Ainda o Gotardo Preso lá na linha de fundo Pressionado Pelo Carlos Alberto Santos Chega também Chicão Ele acha espaço Toca pro Gelson Bateu nas pernas Do Chicão E depois O estolo de bola Pela linha lateral Chegou lá o Indemar E colocou ordem Depois do futebol Você vai continuar Assistindo o Tomingão Do Faustão Tem de tudo Aqui no Maracanã Uma festa rubro Negra Pra ninguém botar defeito Veja aí O urubu Símbolo do Flamengo O Maracanã Realmente retrata Com muita fidelidade Um espírito irreverente Gozador Alegre Do Carioca Chegando o Botafogo O Indemar Trabalhando lá dentro Na grande área Aliviando pelo Flamengo Júnior distribui Dali Buscando o Júlio César O autor do segundo gol Dois do Botafogo Em cima Na marcação Valber consegue recolher E vai dando a resposta Pelo meio Carlos Alberto Santos Acompanha um pouco mais a frente Ele prefere lançar Pro Vivinho A bola não chega Quem toca é Patinho Põe no chão Tenta sair com ela Dominada Faz o corta luz Com o Indemar E os jogadores do Botafogo Ficam na roda Para delírio Da galera rubro-negra Valber Zinho Vai escapando De Carlos Alberto Santos Sentiu o Charles Bem posicionado Lá pela ponta direita Agora Júlio César Ele prepara o cruzamento Para a área do Botafogo Gaúcho Toca de cabeça Pia vai atrás Mas ela sai Pela linha de fundo O Globo e você Toda hora Tudo a ver Viver Deu um balão ali O Fabinho Lateral para o Botafogo Cobrar Quem movimentou Foi o Fingo Chicão Completamente perdido Em campo Zinho tomou com facilidade Parou na marcação De Odemilson Dali a bola rolada No chão para o Chicão Vamos ver o que acontece agora Ele prefere enfiar A Valdeir Quando resolve ir Já é tarde Diomar toca de primeira Ligando com o Charles A torcida do Flamengo Continua se agitando No Maracanã Por todos os cantos Tem gente de vermelho e preto Fazendo a maior festa Vamos ter carnaval Temporão no Rio de Janeiro Hoje Essa galera vai tomar conta Do Sambódromo Com toda a certeza E botar para quebrar Mas o Botafogo é valente Luta em campo Tentando diminuir A vantagem do Flamengo Pelo menos Botafogo que joga com 10 Que perdeu René Expulso no primeiro tempo Bingo Boa bola para Carlos Alberto Dias Ele abre um pouco mais Para Carlos Alberto Santos Chicão apenas espana Fabinho Gilmar aparecendo Caiu O Valdeir E ele marcou a falta Do Valdeir Marcou o pênalti Marcou o pênalti No Valdeir Marcou o pênalti Você vê Os dois sim rostam O Valdeir cai O Valdeir Antes do Valdeir Fez falta Depois do Valdeir Foi empurrado O José Roberto Deu um pênalti Puro pênalti De acomodação Porque não houve nada Antes houve a falta Do Valdeir Vamos rever De novo Foi um choque normal Realmente confusa A arbitragem do José Roberto Reis Não houve o pênalti Eu achei até que ele tinha marcado Uma falta do Valdeir Por reclamação Uma falta técnica Que é o que normalmente Os hábitos têm feito Nessas situações Arnaldo O jogador reclama Não marcação do pênalti O ato marca A falta contra ele Vai diminuir Pode tentar diminuir Tem a chance Para diminuir O Botafogo Que perde por 2 a 0 Tomando posição Valdeir Vai autorizar José Roberto Reit No meio do gol Gilmar Vai essa torcida Do Flamengo Tentando acobrar Atrapalhar a cobrança E atrapalha mesmo Bate para fora Valdeir Perde a chance O Botafogo Incrível Nada dá certo Veja aí Por trás do gol Bate com força Pega muito embaixo Da bola Vibração do Gilmar E de todos os jogadores Do Flamengo Vibração da torcida Isso reflete Todo o desequilíbrio Emocional Do time do Botafogo E tomou conta Desde o último jogo Do domingo passado Botafogo Que jogava por 2 empates Uma senhora vantagem Um time todo arrumadinho E houve desequilíbrio Deu Flamengo Até agora E com sobra Que boa A bola ajeitou O Gaúcho Lá vem cruzamento Passou pelo Pia Passou pelo Demilson Que ainda conseguiu pegar O Zinho chegou Na dividida Caiu lá O Raio está marcando Falta para o Flamengo Falta para o Flamengo Na ponta esquerda Orienta a marcação Ricardo Cruz Flamengo não tem pressa Ganha por 2 a 0 Um de Júnior Outro de Júnior O César Aí a matemática do jogo Ligado o Ricardo Cruz Júnior bate No chão Carlos Alberto Santos Dá um pico Para aliviar Ninguém no Botafogo No campo de ataque Somente agora Vai chegando o Valdeir Toma a frente Wilson Gotardo E reculga Para o goleiro Gilmar Essa bola atrasada O goleiro Gilmar Segura a bola com as mãos A partir do dia 25 A regra nova Fala Que só pode Gilmar Com o pé Seria tiro direto A partir do dia 25 Nova regra de futebol O Demilson Jotando contra as pernas Dozinho ali Arrumando o arremesso manual Globo e você Toda hora Tudo a ver Plano Baby do Inja Parto com pagamento parcelado Em até oito meses Carlos Alberto Santos Valberto no campo de ataque Dias Falta Marca José Roberto Reis Daqui a pouco Depois de Botafogo E Flamengo Você vai continuar Assistindo Domingão do Faustão Aí os troféus A CBF Deverá entregar Também medalhas Aos campeões E aos vice-campeões Do brasileiro De 1992 Defesa do Botafogo Desarrumada O Demar Lança para Júlio César Júnior partiu Sem bola Para recebê-la Na frente Prendeu demais O Júlio César Agora sim O passe para o Júnior E a pauta Na carga Por trás Marca José Roberto Reis O Júnior Na malícia Na experiência Arruma Umas faltas Veja aí O Márcio tocou a bola O Júnior Estava no caminho Aí o Júnior Fez aquela queda E o Zé Roberto Foi a pistola O Júnior realmente Além de fazer o gol Como o Raul disse É sempre que inicia É o que toma conta Do jogo Vinte e três Deito na bola Muito embaixo Globo e você Toda hora Tudo a ver Mura São José Melhor preço em material de construção O Demilson Já foi banido Do jogo Praticamente Meio time Desfeita Você conferiu Já passamos De vinte minutos Botafogo Zero Flamengo Dois E a torcida Rubro Negra Cantando Tá chegando A hora No Maracanã E fazendo aquela Coreografia bonita Com os braços Para o alto Agitados De um lado Para o outro Um movimento Sincronizado Que chega a ser Realmente De arrepiar Espetacular A festa Da torcida Do Flamengo Flamengo Dois Botafogo Zero Muito próximo De conquistar O seu quarto Título De campeão Brasileiro O Rubro Negro Da Gávea Para muitos O quinto Porque o Flamengo Ganhou a Copa União Em 87 Não reconhecida Pela CBS Porque o Flamengo Ganhou o módulo verde E não quis disputar O título Com o campeão Do módulo amarelo Esporte de Recife Para a CBS O esporte é campeão Mas o Flamengo Ainda continua Reivindicando esse título Aí um toque Hein Arnaldo O Reitman marcou Vamos conferir na matemática Dois chutes a gol Do Botafogo Cinco do Flamengo Arnaldo César Coelho O Zé Roberto Está conduzindo o jogo Para ver se leva o jogo Até o final Sem grandes problemas E com isso Não está cumprindo a lei É uma pena O Wilson Gotardo Ali vai cobrar Ali vai cobrar Tiro de impedimento O Flamengo Daqui a pouco Depois de Botafogo E Flamengo Você vai continuar Curtindo Fausto Silva E o Domingão Do Faustão Vai mandar Para frente Gilmar A bola no campo de ataque Márcio Santos Mete a cabeça Por ali Gelson Vai tirando do Valdeiro E dando um pico Na bola Que chega na galera E a galera Gita as suas bandeiras Rubro-negras Ninguém segura A torcida do Flamengo Uma torcida que cresce A cada ano que passa É impressionante Uma torcida que lota O Maracanã Que toma conta Do Maracanã Já tem gente Inclusive invadindo O gramado Veja aí O Valver Não cobra o lateral Porque a polícia Vai tirar de campo Um torcedor Que invadiu Com uma bandeira Rubro-negra E consegue escapar Dos policiais Pulando no fosso Uma festa Realmente Espetacular Apenas manchada Pelo acidente Que aconteceu Lamentavelmente Momentos antes Do início da partida Com a queda Da grade de proteção Na arquibancada superior Machucando Muita gente Infelizmente Botafogo vai trocar Tomé Vai entrar Com a camisa Número 15 Jefferson 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 Gaúcho E deve fazer Mais uma alteração E Quete também Que se apresenta Aqui com a camisa 16 O técnico Gil Flamengo trabalha No campo de ataque Zinho Deu um toquinho Por baixo Para cortar Macho Santos O Zinho Então manda Para a defesa Gilmar Deixa a grande área Está à vontade O time do Flamengo Vão deixar o campo Do lado do Botafogo Ponta Vivi E o centroavante Chicão Raul Eu confesso Que são duas alterações Que eu teria feito No intervalo Ela chegou muito tarde O Gil Esperou demais Talvez também Como o próprio time Desequilibrado Sem saber o que fazer Mexe tarde Não tem O menor Significado Porque O placar Favorável ao Flamengo Até demais Cinco gols Muito difícil De serem marcados É uma modificação Que não deve resultar Em nada Pode ser que melhore Mas para atingir O objetivo do Botafogo É fazer cinco gols Só milagre Repetindo Botafogo Que cobra uma falta Levantamento de Odemilson Olha aí a chance Gilmar Sai Jefferson Virou na primeira Participação dele no jogo Quase fazendo o primeiro Do Botafogo Na continuação Fiar Enfia a cabeça E alivia Com a bola Pela linha de fundo Você revê O Gilmar Com o Carlos Alberto Santos Na sobra Jefferson virando Vamos para o jogo Cruzamento de Odemilson Lá em cima Wilson E o Flamengo E o Flamengo Sai do sufoco Defesa do Botafogo Aberta Júlio César Recolhe Toca para o Charles Recebe de volta E tem mais torcedor em campo Vai a loucura Torcida do Flamengo É muito pequeno O número de policiais Aqui no Maracanã Para uma grande decisão Como essa Que reúne Duas maravilhosas Torcidas Duas grandes torcidas O torcedor Delirando ali Tentando achar a saída Os policiais Acompanhando Só a distância Vão dando a ele Essa colher de chá Ele fica ali agora Em frente da galera Agitando os braços Mas vai para o foço Vai escapar Dos policiais Polícia militar Vai precisar De reforço Para controlar Galera aqui no Maracanã 26 minutos Zero Botafogo Dois Flamengo no placar Empurrado lá o Charles Pelo Jefferson Ameaçou recuar Para o Gilmar Mas preferiu tocar De lado para o Gelson A bola passa Pelo Júnior Bingo tenta dominar Pressionado pelo Júnior Recebeu a falta Ele mesmo bateu Para o Demilson Tomou dele piar Gaúcho deixou Conzinho Dali o lançamento Para Júnior E a falta do Júnior Atingindo o Demilson Globo e você Toda hora Tudo a ver Kaiser Uma grande cerveja Balber Dali o lançamento Para Piquete Bom lance do Piquete Gelson Toma a frente Recua para Gilmar São as emoções Do campeonato brasileiro Ao vivo Na Globo Não dá mais Para Fabinho Vai ter que mudar O técnico Carlinhos Fabinho sem condição De permanecer na partida Quem é que entra Tino Marcos? Entra Mauro Mauro Jogador que é zagueiro Originalmente zagueiro Esteve para entrar Nesta partida A dúvida Era entre ele E Gelson Mauro Número 13 No lugar de Fabinho Daqui a pouco Primeira alteração Feita pelo técnico Carlinhos Aí está O aquecimento Mauro Certinho da lateral Do campo Vai pintar Daqui a pouquinho Na equipe rubro-negra Que ganha Por 2 a 0 Do Botafogo O Idemar Rola bem Prozinho Gaúcho se enfia Ele tenta buscar o fundo Márcio Santos Não deixa No carrinho Mete pela linha de fundo Tem escanteio Pela ponta esquerda A equipe do Flamengo Prontinho Para entrar Em campo Número 13 Mauro Da equipe rubro-negra É porque o Botafogo Colocou o fiquete Aqui pelo lado direito Na ponta direito O Fabinho Cansadão Já morto Fiquete ia deitar E rolar Ele pediu para sair Porque não aguenta mais Daqui a pouquinho Depois do futebol Vai continuar O Domingão do Faustão Júnior levanta Dias tira Pelo Botafogo A bola que co-enganou Valdeir Dias apara No peito Briga com Gotardo Faz a proteção Fica de posse da bola Toca de lado Para Carlos Alberto Santos Ele estica Até Valber Ganha a parada Valber Escapa do Fabinho Que não tem condição física Quem conserta é Gotardo Pelo Flamengo Zinho distribui Mas Carlos Alberto Santos No toque de cabeça Recua para o Ricardo Cruz E o Mauro Só esperando a chance Para entrar em campo Esperando por uma paralisação Valdeir E a bola pela linha lateral Autorizado Autorizado agora o Mauro Enquanto esteve em campo Enquanto esteve em campo Se deu muito bem Valdeir Carlos Alberto Santos Dias Dias Tem escanteio Alberto Santos 78 empate Para você que gosta de números Tem uma falta para cobrar Odemilson Gaúcho Cozinho se enfiava pelo meio Quando resolveu Já tinha dois Do Botafogo em cima Mas o Flamengo Vai bater escanteio O sexto Seis escanteios Cedidos pelo Botafogo Cinco pelo Flamengo Vai chegando lá Júnior Ele tem dificuldade Tem uma tonelada De papel Dentro do Maracanã No gramado do Maracanã A torcida dá uma força Ali Vem ali atrás dele Tirou bingo Na sobra Reaproveitando pelo Flamengo Windemar De novo Júnior Ficou com dificuldade Para cruzar O jeito foi tocar Para trás Onde estava Charles Bobiou Charles Valdeir Tomou Defesa do Flamengo Aberta Mas o Wright marca Marcou o lateral Walter Serra Trabalha do outro lado Levantou Marcando Lateral A bola tinha saído Saiu com bola E tudo Portanto o Valdeir Pela linha lateral O Flamengo agradece E vai cobrar Flamengo 2 Botafogo 0 Wilson Gotato Tia Mauro Dali recuando para Gilmar Globo e você Toda hora Tudo a ver No fundo eletrônico Issaú Você ganha sempre Mauro Ele ainda Márcio Santos Balber Passamos de 35 Você confere Botafogo 0 Flamengo 2 No placar do Maracanã Júnior Bola curta Para o Zinho Chegou primeiro nela Carlos Alberto Santos O capitão do Botafogo Que prende E dali Manda para o campo de ataque Quem domina É Carlos Alberto Dias Valdeir acompanha Mas o passe é feito Lá para o meio Piquete Cai dentro da grande área Agora não houve nada Não Jefferson Gaúchos Reaproveita Lá pela ponta esquerda Cruza Valdeir Toca de cabeça Respondeu Mauro pelo Flamengo Na continuação A bola longe do gol De novo Valdeir tentando Daqui a pouquinho Depois do futebol Você vai continuar Assistindo o Domingão do Faustão Reveja aí Valdeir espana Mauro responde De novo Valdeir De voleio Colocando longe Do gol do Gilmar Vai mandar para frente O goleiro Rubro Negro A torcida do Flamengo Agora um pouco mais quieta Guardando forças Guardando energias Com certeza Para o final Da partida O Dias E o Zinho Ali estão se estranhando O Zé Roberto Viu E chamou a atenção Dos dois Gelson Recuando de longe Para Gilmar Prende o goleiro Júnior Ajeita para o Charles Júnior César Se posicionou bem Na meia direita Zinho Boa opção Ele toca para o Gaúcho Consegue se esticar Toca na bola Toca meio desequilibrado E ela cai com Odenilson Que responde pelo Botafogo Carrinho do Mauro Lance normal Interpretou Wright Odenilson ainda brigando Agora com o Wiedemar Fica com a bola Lança o Piquete Está impedido Ali o bandeira Leo Feldman Marcando fora de jogo Do atacante Piquete do Botafogo E aqui no banco de reserva Trinta e três pontos ganhos Trinta e três pontos ganhos Vai somar o Flamengo Ao final desta partida Zinho E o jogo fica parado Com uma infração Marcada pelo José Roberto Wright Globo e você Toda hora Tudo a ver O Emura São José Melhor preço em material De construção Mais uma falta Para o Botafogo Agora pelo lado esquerdo Do seu ataque Lá vem bola Para a área do Flamengo Que ganha por dois a zero No Maracanã São as emoções Do campeonato brasileiro Você acompanhando ao vivo A torcida do Flamengo Fazendo festa Bateu Dias Mauro tenta afastar A bola caiu ali Na grande área E o Wiedemar Tentou tirar Também não conseguiu Piquete chuta No canto É gol 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 Do Botafogo Piquete Ele achou um buraco Ali no meio Dos jogadores Reveja aí Bateu seco Tira do Pia Tira E acerta O canto direito De Gilmar Diminuindo No Maracanã Para dois a um Aos trinta e nove Mais uma vez Para você Para você o gol De Piquete Do torneio Do torneio Roberto Roberto Gomes Pedrosa Na época Equivalente ao campeonato brasileiro Não dá mais Fechado Fechado Aplaudo Recupera Recupera para o Flamengo Bingo O Flamengo Reite marcou pênalti Reite marcou pênalti Pênalti para o Botafogo Primeiro para o zagueiro Guilmar 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 do centro do gol Valdeir Tomou distância O Reite está autorizando Partiu camisa dez Bateu agora Ele marca Gol Empata o jogo Botafogo Valdeir 44 Do segundo tempo Bola de um lado Goleiro do outro E o gol de empate Do Botafogo No finalzinho do jogo Vai dar nova saída A equipe do Flamengo Júnior Nos dois jogos Não jogou tudo aquilo Que sabia Mas é um senhor Jogador de futebol Botafogo com dez homens Um time valente Conseguindo o empate No finalzinho do jogo Vai terminar no Maracanã Vai terminar no Maracanã Dois a dois E o Flamengo Será campeão Brasileiro De mil novecentos e noventa e dois Aí ao fundo O hino do rumo negro da Gávea Você torcedor do Flamengo Em todo o Brasil Pode comemorar O Flamengo é campeão brasileiro De mil novecentos e noventa e dois Não há tempo evidentemente Para mais nada O Botafogo ainda tem um escanteio Valdeir dominando lá dentro da grande área Júnior chega firme na marcação E põe pela linha de fundo Mais um escanteio pela ponta direita O Botafogo ainda tenta o gol da vitória Mas lembrando a você Que mesmo ganhando por três a dois Se fosse o caso Olha aí Mauro Júnior e a bola com Gilmar Mesmo ganhando o Botafogo O título fica com o Flamengo Que tem a vantagem Tem o melhor saldo Vai mandar para frente Gilmar Bate com força O Haidt já olhou duas vezes para o relógio E Jalminha lá pela ponta direita Tentou a saída Foi derrubado com falta A torcida grita É campeão, é campeão, é campeão O Haidt pede a bola E a fita Termina no Maracanã Flamengo Campeão brasileiro de mil novecentos e noventa e dois Dois a dois no placar e o título é conquistado O gramado do Maracanã é invadido Por dirigentes, por torcedores Há uma festa rubro-negra no Maracanã E vamos ter carnaval no Rio de Janeiro Tudo pronto no sambódromo Chega aqui a informação É para lá que vão os rubro-negros Mas por todo o Brasil Essa grande torcida vai fazer a sua festa Tino Marcos Roberto Tomé Aqui no Taquerista o Gotardo já de faixa Sorrindo bastante O Gotardo Como é a emoção de ser campeão brasileiro pela primeira vez É para respeitar um Botafogo Nunca subiu estimando E a melhor resposta é essa Infelizmente, infelizmente, essa classe dos Unidos As coisas que acontecem com os atletas é pior que o crime ecológico Conversar com o Ponta Jogadorzinho Responsável por essa conquista Zinho, a emoção de ser campeão brasileiro mais uma vez É, o importante é que o Flamengo trabalhou certo O Flamengo trabalhou sério Acho que fez uma grande partida Duas grandes partidas nessa final E mereceu esse título Vem cá, vêm cá, vêm cá, vêm cá Vem cá, vêm cá, vêm cá Aqui o capitão do Flamengo Júlia sendo abraçado Muita gente volta dele Ele parava o jogador mais despediado Júlia, qual a importância desse título para você aos 38 anos? É acreditou no trabalho? Acho que vou estar mais satisfeito do que nunca Porque o discurso de crédito de muitas pessoas em relação ao nosso time Foi porque a gente brigasse mais ainda Tirasse forças em momentos difíceis Para a gente poder conseguir atingir o nosso objetivo E eu acho que hoje é só motivo de satisfação O que foi mais difícil nesse título para você, Júlia? Eu acho que justamente a gente tem que enfrentar Principalmente esse discreto que todos tinham na nossa equipe no Rio E aqui do outro lado do gramado Uma grande festa dos jogadores Abraçados, cantando ao lado dos torcedores Jogador Vindemar, abraçado ao capitão Beleza! Flamengo Muita confusão Marcelinho, para os jogadores que surgem Das categorias inferiores Um título como esse Muito importante para o futuro Para a sequência da carreira, não? É realmente, é um grande passo, né? Já que nós estamos começando Já fomos campeão carioca Agora campeão brasileiro Agora só dá a sequência do trabalho Com a mesma unidade Que essa garotada está apresentando Vai ser o futuro do Flamengo Já está mostrando aí Acho que ninguém mais é garoto Tem muita coisa que aprender Estamos aprendendo com o Júnior Com o Botafogo, com o Júnior Jogador de mais experiência Vamos dar uma olhadinha E nós fomos Final do Maracanã Botafogo 2 Flamengo 2 Watch no Júnior